Por que que eu não deveria ganhar a criatura de fio, né? Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu também tinha certeza que eu ia ganhar o meu. Fácil! Fácil? Sim. Por que? Meu Deus, que metódico! Me lhe. Não parece? Se você respondesse a mudar algo, eu ia quase igual. E vocês estavam ansiosos? Work Alcoólic. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e esse é o canal Laris e Lugares. Hoje vamos para o quarto vídeo do Quem Me Conhece Melhor, estrelando... Eu! Meu marido, Edson. Temos aqui a Bela e o Léo também. O Edson fez 15 perguntas que nós estamos esperando para ver, porque, nossa, em se tratando dele, tudo pode vir. Então ele fez essas 15 perguntas e nós vamos ver quem de nós acerta mais. São gerais, bem variadas, de sentimentos a escolhas. Sentimentos? Nossa! Vai ser profundo! Vamos chorar aqui! Opa, opa! Tá profundo! Tô com medo. Vai lá! Qual foi o meu primeiro carro? Eu sei! Olha, se bobear assim, ela tem a placa. Ah, vamos botar aqui. Eu faço aqui. Vai? Posso? Eu não sei se você é um escravo. Não, é um Vetra? Vetra não gosta de Vetra. Meu Deus, Vetra é dos nomes da época e não sabe nem falar, mas ele não conhece nem esse carro aqui. Vetra foi bem depois. Não, nunca teve Vetra. Teve Vetra. Claro que sim, branco. Ah, nós tiramos um Vetra branco. Chevette. Bingo! Bingo! Acertou. E tu não? Tu foi o Vetra e tu? Chevette. Sim. Tu? A cor do Chevette. É, adorado. Eu vi você sempre perguntou a história dele. Quando eu te conheci, tu já tinha? Não, tu não tava... Não, 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 não tinha o Chevette. Como o Chevette é de lá que mal subia... Não, de lá era o Galaxi. Era o Galaxi. Ah, então eu fui por sorte. E o Galaxi era da turma toda, não era a minha. É o outro da história do Galaxi. Nós tínhamos a nossa turma, nós tínhamos um Galaxi pra gente ir nas festas e tal. O Galaxi nós compramos em cinco, nós pagamos 400 reais do Galaxi, né? Então imagina o estado dele. Só que quando a gente ia lá pras festas, era uma atração. Uma vez ele me levou pra passear no Galaxi, foi logo antes de nós casar. E ele tinha que embalar nos morros, porque não subia. Tinha que... Aí subia assim, voltava. Então tu tinha que descer no morro assim, a toda. Pra subir. E aí eu sentava aqui, e ele lá do outro lado dirigindo, tinha que quase dar um tchauzinho. Um litro fazia... Um litro fazia... Dois quilômetros, né? Oito cilindros. Segunda. Quem é meu padrinho de Crisma? Quem matou Odete Reutemann? Quem é teu padrinho de Crisma? Ah, eu sei. Vai, Patrícia. O Mário. Certou. O Douglas. O Douglas é meu padrinho de Crisma. Eu tinha que colocar o Salete. Padrinho, criatura! Padrinho! Salete? Que Salete? Quem é Salete, meu Deus do céu? Sei lá. Todos sabem que eu não gosto de vinagre. Ah, sim, sabemos. Mas eu já experimentei? Por livre e espontânea contato? Sim. Não. Sim, quase morreu. Sim. Ah, é? Te envenenaram, né? Não, livre e espontânea é maior. Ah, tem que dar uma outra paneta. Ah, sim. Quatro. Eu já mudei de time de futebol? Ah! Uhuhuhu! Essa cara... Mas não dá pra ter reação, porque o Leonardo tem cara de não saber essa. Ah, que... Sim. Sim, né? Lógico. Uma vez tu era do Grêmio, daí tu fez uma... Como que é? Uma aposta. Uma aposta, daí tu tem que mandar pro Inter. Uma senhora do Grêmio. Nossa! Tinha até a roupa que tirou a porta de comprar crianças com a porta do Grêmio. Ah! É um gremista traidor que virou colorado. Ele é o único colorado aqui em casa. Eu quero que ganhe essa. Nossa! Que nossa! Todos acertaram? Por que você troca assim? É, mas assim... Por que sim, de ponto? Ué, porque ele quer ser do contra. Nossa, olha como que é esse aí. Ah! Por que que vocês querem que seja igual a sua? Deixa, cara. Deixa. E olha, esse aqui é multi-color. Entre comer caviar e um X, qual é o que ele escolheu? Ah! Eu vou dizer até qual X ele prefere. Achei bom usar você também tem. Devei ir lá. Sim! Devei ir lá. O X do preto. O X do preto! É com dois T's, né? Dois T's. Tá, tá. Caviar. Não! Seis. Eu gostaria de ter uma moto ou um carro antigo? Atualmente. Isso é fácil também. Ah, mas as minhas estão muito fáceis. Sim. Sim. Ah, que dor no costela. Uau, e aí? Moto! Uma Harley. Uma Harley Davidson. Todo mundo acertou. Então volta um pouquinho mais difícil. Tá, bota ali. É, né? Não, não, não. Aqui. Meu Deus, que metódico. Eu já tive um cachorro sem ser a Lola? De estimação? Sim. Sim, todos os colos não tem. Todos os colos não tem? Não teve. Sim. Que? O coli? É, é, o coli. Lembra dele. E a Mel? Não, não. Não, não. Ah, eu não. Não, não. Ele sempre... Peraí, tu nunca me contou essa história. Claro, mas na casa vende. Não é uma prata. Como é que era o nome disso? Cole. Cole? Não era massa? Cole? Não, claro que tá. Era o cole, mas não era o cole. Era o cole o nome. A criatividade também pega forte na questão dos nomes de cachorro. Xerife, Bilu, Vinagre. O que eu assisti ao filme de que eu cole, eu gostei do nome, eu botei cole. Mas era um vira mais. Peraí, como é que... 23 anos juntos, tu nunca me contou essa história? Tu nunca me pediu também. É muito específico pra pedir. Oito. Eu prefiro dar aula online ou presencial? Ai, que fácil. Fácil? Sim. Por quê? Ai, isso. Eu sempre falo. Que pergunta fácil. Porque tu reclama um monte. Ixi, presencial. Mas tu não reclamamos que tu não sabe o que é presencial. Mas que porca mesmo te perguntou. Você estava ansioso. Você estava ansioso. Posso ir? Sim. Sim. Sim, só pelo tipo de pedido. É, só pelo tipo de pedido. Eu não conheço, não. É, pode ser. Eu não sabia a resposta. Agora eu vou chutar o contrário do que eu ia dizer. Aonde? Sim, é uma fazenda. Eu não lembro, mas você só se lembra. Sim, é uma prata. É uma prata, né? Ai, eu não sei. Nova Prata aonde? No clube? Grêmio Pratense? Foi Nova Prata ou não? Eu não sei. Qual o local? Aonde que está? Eu sei. Eu sei. Eu vou ganhar esse ponto. É no clube? É na cascata da usina? Isso, é no clube. No clube? Então, foi no clube. Tá. Léo. Diz assim em Nova Fazenda. Nova Prata? Não, não foi. Nova Fazenda. Eu sei. Sim. Olha só. Foi lá na quarta. Agora embala. Quarta o quê? Vila Flores, não é Nova Praia? Sim, mas eu não disse que era Nova Praia. Eu disse que sim em Nova Fazenda. Não é uma fazenda. É um sítio. É um sítio. É um sítio. Nada mesmo. Não é a mesma coisa. É minha fã. O tio Luiz tinha um cavalo. Esse aí resolveu criar ser o cavaleiro. Ele se achou super confiante. Lá foi ele. Começou. E agora eu vou inspirar esse cavalo. E eu vou inspirar esse cavalo. Vem chegando então o voo. Onde passar a justiça vai. Saiu correndo pela quarta. Depois daqui para lá. E morreu. E morreu. Eu tô morrendo. Tinha caído do cavalo que tava tentando empinar. Pô, tu não tem encatina? Não, tu errou. Não, tu errou. Só errou. Só errou. Só errou. Quantas cicatrizes de cirurgia eu tenho? Cuidinho que eu vou falar. Cicatrizes? Não. Cicatrizes de cirurgia eu só tenho no joelho. E do meu pé? E do joelho. Ah, o meu pé não é cirurgia? Ah, não. Então bota ponto, ponto mesmo. Ah, então já mudou a pergunta. Ah, não. Ah, não. Eu ganhei, eu ganhei. Tu ia dizer o que? Eu coloquei quatro. Eu ganhei. Não, então de cirurgia realmente só do joelho. Só do joelho. Dá no lado, dá no lado. Vai ter que fazer mais uma pergunta. Ah, uma pergunta extra. Que número nós estamos? Doze, mas tu vai ter que fazer mais um. Qual é a minha comida preferida? Roça. Pão. Porque tu é simples. Olha o que eu escrevi. Simples. Amendoim. Amendoim também. A Bela acho que vai ganhar porque ela foi mais... É, é, é. Você gosta de pão porque tu é simples? Pão com amendoim é o melhor ainda. Prefeito. Qualquer comida simples. Ele falou a preferida. Tu prefere pão ou amendoim? Amendoim. Bela. Bela grande. Treze. Tem que mudar. Ah, qual eu prefiro mais fazer? Ir da academia ou correr? Correr. É, correr. Que pergunta besta. Quatorze. Tu não vai fazer a dos avós? Ah, tá. Tu já viu? Vai. Não me mostra essas coisas ali. Ah, pergunta quatro agora. Escolta essas perguntas de mim. Mas tu não tá vendo? Escolta isso aí de mim. Escolta isso aí de mim. Quatro. Escolta isso aí de mim. Sim, eu já te virei. Estou vendo. Tá louco então. Tu tá de propósito olhando mesmo. Não falei que era pra esconder as perguntas. Quantas avós eu conheci? Posso? Zero. Errou. Errou. Dois. Errou. Uma avó. Acertou. A minha pergunta é qual é um hábito que eu adoro fazer. Hábito. Como assim um hábito? Eu sei. E se tudo me der errado tu vai ver. É o hábito mais irritante também. Ah, tá. Viu? Agora ele mudou. Eu sou uma cabeçuda. Agora acabou. É. Não, não. Deu. Mas erra. Vamos anular então. Não. Não. É que eu não sei. Foi a que tu ia colocar. Demi. Por mim. Eu ia botar isso aí. O que que tu ia colocar? Ah, ele trabalhar. Ah, pois é. É verdade. Eu ia colocar o soninho depois do... Soninho da beleza. Soninho da beleza. Soninho da beleza todo mundo ganhou. Ah, 16 então. 16? Não. Tem mais uma que vem fazer. Vai, deixa eu ver aqui então. Não tem? Você tem que criar agora. Estou vendo daqui que não tem. Não tem. Então... Está movendo. Estou vendo. Quantos olhos tu tem? Estou vendo. Não digo. Ah, que bicho eu queria zumbi. Ah, que bicho eu queria zumbi. Ah, que bicho eu queria zumbi. Ah, o que que eu estou tentando mudar em mim? Olha, o que eu queria que tu tentasse mudar... A tua beleza não dá, com isso. Nossa, aparência, aparência, personalidade, como é que tu muda uma personalidade inteira? Não, ele tava tipo, controlando a barbeza, não sei mais o que. Muito genérico, o que que tu colocou? Eu coloquei assim, se soltar mais, ser menos rígido, parte da personalidade, genérico. Eu coloquei, controlar menos as coisas, ser um pouquinho mais espontâneo. É mais ou menos a mesma coisa. A minha resposta seria mais com a questão da ansiedade, a preocupação, ser mais leve. Não, eu coloquei mais som. Todo mundo ganha. Tu não. É personalidade. Mudar personalidade. Muito genérico. Eu e a Bela ganhando. Se tu respondesse mudar algo, ele é quase igual. Põe aí. Tem aí, ó. Ó, vinte. Quantos anos que eu já aguento? Três anos fora os extras. Tinha que servir pra alguma coisa, né? A Bela, olha aí, ó. Foi bem... Quase. A Bela é a que mais conhece, eu acho, as pessoas. É, eu fiquei em segundo no teu, primeiro no teu e em segundo no teu. E eu que menos conheço. Eu ganhei quem? Tu ganhou o meu. E quem? O teu também. Não, eu ganhei o dele. Ah, é. Ele ganhou o teu. Tu ficou bem longe do dele. Eu ganhei... É. A Bela ganhou em lavar, né? Sim. Eu ganhei vocês dois. Quem não ganhou nada? Eu. Porque eu tô afastada de você. E três anos longe. É, isso é. Nós moramos três anos longe. Apesar de ter contato todos os dias, né? Mesmo assim. Então tá. Faz o fechamento ali. Então tá, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Que foi isso? Eu não consigo fazer isso, sabia? Assim? Sério? Assim? Vamos lá. Por que não? Eu não sei que você parece uma abelha aqui. Meu Deus! Sério? Tá assustado. E assim tu consegue? Vamos limpar mesmo pra trabalhar. Assim? Que vício maldito. Work alcoólic.